Então vamos lá, eu já sei né, de que que eu vou, eu só vou esperar o tempo, só para não dar gold, eu vou pedir para a galera deixar picar depois, né também, porque se não pode ser que alguém veja pela live, então deixa para picar nos últimos segundos, quando eu tiver de espectador, no caso eu estou jogando agora, então eu vou esperar. E aí Camiteus, bom dia, achei que você não vinha, te chamei até para entrar de espectador, salve Daniel, como é que você está mano, eu esqueci o que eu ia falar, ah ô Camiteus, se você quiser entrar no discord, tem uma galera ali viu, gente, estou nervoso, estou nervoso, estou nervoso. Fribuxim cheio, esperando para voltar a estudar, daqui meu Deus, é isso aí. Boa Diary, não é nem de longe o meu melhor campeão, mas deu vontade de Diary, vamos ver se eu tomei counter, se eu não tomei counter, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Fico nervoso não, vai deitar neles, pegava Zed, nossa estou contra um Darius hein, contra um Darius. Eu tenho que tomar cuidado ainda, não é easy, easy não. Vamos lá. Podemos? Acho muito bom as frases da Ari, só que eu não sei se vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo o som do jogo? É, porque pelo celular não passa, passa só a minha voz mesmo. Salve, mano. Tô, tô concentrado, tô concentrado aqui. Foi pegar a curinha? Oi. Gente, eu tô muito nervoso, eu não sei por que eu tô nervoso. Tomei coisa que eu não deveria. Hum, não passava entre não. Nossa, o hit básico não saiu. Acho que foi. GG, galera. Não foi, não foi certo igual eu pensei que iria. Mas foi. É, a Ari tem muito, muito pouquizinho, então... E além de tudo dá pra dar um burst. Tu joga o Lord PC também? Mano, eu jogava. Só que meu PC... Ô, que tá aí, viu, maninho? Pode sair, eu não sei como é que fecha. Eu tenho que sair do jogo? Eu tenho que fechar o jogo? Não tem onde sair, né? É, eu vou fechar o jogo. Ô, Mikael, continua aí, mano. Continua aí na live e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver aqui, eu abri os comentários. Tu jogou o Lord PC também? Espero pra render. Não, é só... É só fechar o jogo mesmo. Faz 10 horinhas de live. Uai, tá doido. 10 horinhas de live? 10 horinhas de live? Eu não sei se aguento nem 5. Na real, eu já aguentei 5 horas de live. Opa, ganhei aqueles bitsão daquele modelo, só que... Obrigado pelos bits, meu anjo. Só que, tipo... Eu tô sem o computador, daí não saem os alertas. Ué, ele não quitou, não? Uai, gente. E aí, Charmande, como é que você tá? Então, é... Eu acho que ele não quitou da partida. Ô, Victor, você... Você é o próximo já, viu? É, o Victor. Não, não você. O outro. Ah, tá. Você tá na live, Victor? Bons tempos. Não, eu tô baixando... Os recursos do logo de desinstalar. Bota fé. Então, aí. Agora é... Deixa eu ver aqui. Eu esqueci. O Kirito contra o Zaratras. Cadê o Kirito? Cadê o Kirito, galera? Cara, dentro da live de Wild Rift tem um comercial de Wild Rift. Ah, é pra você jogar. Pra você ver tanto que o jogo é divertido. Deixa eu coletar meu baúzinho aqui, que eu não sei de que que é. Eu preciso do Kirito. Cadê o Kirito? Se o Kirito não responder, já sabem. A gente põe o Aleph. É o quê? Tá. Cadê o Kirito, gente? Achei aqui pra eu marcar ele. Vou mandar aqui pra ficar mais perto. Cadê o Kirito? Aqui. Arroba 95... 89... Vai entrar na... Mandar ali no grupo, ver se ele olha. Ele devia ter me mandado solicitação já. Mas não me mandou. Tá. Tá aqui também. Arrumou o PC, Nil? É o quê? Arrumou o PC? Nada, mano. Eu tô no notebookzão. O Aleph bêbado. Como é? Ah, eu vou pra você é bêbado mesmo. Ele não vai ter... Não vai ter mais ninguém. Pelo jeito aqui. Esse cara... Deu o W. O Kirito. Abra meu, sim. Vou mandar ali pra ele. Sua partida é agora. Vai entrar não. Galera, eu vou esperar dois minutos e aí a gente põe o Aleph qualquer coisa. O God of War eu sei que vem. O Inácia tá jogando. Olha lá, ele tá jogando no low ainda. Eu já avisei o Inácia ali pra ele não jogar mais. E... Ah, defenda aí, mano. Entra aí no lugar do Kirito que o cara morreu. Pode entrar aí. Vai você e o Victor. Milton, já pensou em trabalhar de hacker? Vem, as perguntas, mano. Trabalhar de hacker. Não, velho. Pior que não. Eu vou chamar a Yane aqui se ela quiser assistir. Eu não sei se ela quer assistir. Vou ficar de spec. Salve, Pronope. Não sei quem é você. Não sei quem é você. Chama eu pra ter lá. É... Pera aí, pera aí. Eu tô esperando o Aleph entrar. Qual que é seu nick, Sherman? Sherman08. Salve, Inácia. Sei trocar o nick. Ah, tudo bem, mano. Relaxa. Quer que eu vá contra o cara só pra não ficar vazio? É... O Aleph vai entrar, eu acho. Ele falou que qualquer coisa era pra colocar ele. Mas se você quiser entrar, dá pra te pôr. O Aleph não tá online até agora. Ele tá tão bêbado que não tá conseguindo nem abrir o jogo, tá ligado? Deixa o Aleph. Ó. É... Beleza. O Aleph acabou de entrar aqui. Monta um time e faz um rumo ao ouro. Em live. Ah, dá pra fazer isso solo também. Beleza. É... Eu vou deixar aqui, galera. Lembrando. É... Acho que vai ser o Vitor. Deixa pra pegar só no finalzinho, tá? Porque senão o povo vai ter lá o seu pique. E é isso. Eu vou com você no time, Newton. Vai. Vai. Ó, dá pra... Dá pra fazer, dependendo se hoje a galera continuar um pouquinho na live ainda. Inácio, você é a próxima, viu? Eu, você, Pepe. Mas ele não tá jogando, tá? Pepe nem tá jogando. Olha lá. Olha lá. Falou. Mandou o Zedzão e foeiras. Ele disse... Ele disse pra mim que não curtia. Que não curtia o jogo, tá ligado? E que, tipo assim... Eu perguntei pra ele quando eu fui começar os torneiros. Falou que ele conhecia só... Nossa! O Aleph tá muito morto. O Aleph tá morto demais. O Aleph tá... Nossa. Eu tô até com dó. Nossa. Vai ter que imitar muito pra ganhar isso aqui. Ele testou jogando comigo. Pois é. Pepe me... Ai, querida. Pepe me disse que não vai. Que, tipo, que não gostou do jogo, tá ligado? Beleza, Sherman. Vou te adicionar depois. Meu Deus. Eu vou deixar a tela bem ampla aqui. Dando pra vocês verem tudo que estiver acontecendo. Acho que eu vou deixar assim, né? Acho que tá de boa. Gasguei. Tentar dar uma... Mexida assim. Se estiver muito longe pra vocês, vocês me avisam. Farma pro Prato aí. Ah, mano. É... Eu tô esperando minha mulher jogar, tipo... Minha mulher familiarizar... Familiarizar um pouco mais com o jogo, saca? Pra não jogar ranqueada. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser muito frustrante o LoL. Porque... Tem muita gente nova que não tá lendo nem o tutorial, saca? Então, os caras não... Não tá indo nem na lane que deveria. Ó, o Aleph. Doido pra dar um poke. Doido pra dar um ataque básico. Não deu certo. Ó, tá tudo bem... Tudo bem suave ali. Tudo bem tranquilo. Qualidade da live parece de PC. Mano, quando eu faço live no PC, ela fica muito mais organizadinha. Tipo, fica com os... Delay... Ou delay não. Overlay. Fica com um som... Saca? Tipo... Som de alerta, de doação. Essas coisas tudo. Entendeu? Mas... Pelo celular é o que dá pra fazer, galera. Ó, o Aleph viu que ele tá sem energia. Foi com tudo pra jogar um W nele ali. Mas ele pegou a corinha, tá vivo, né? Uma corinha de vantagem... Pro Aleph. Um pouco de nível também. Só que a... Deixa eu ver. Eu acho que o Victor perdeu dois minions. Não, eu acho que ele só perdeu um. Por isso que o Aleph tá com esse pouquinho de XP a mais que ele. É, perder minion que eu falo é de XP, viu? Não é nem de gold, não. De gold o Victor tá, inclusive, na frente. Um K de gold... Ou... Sem... Sem de gold na frente. Ó, o Aleph tá recuando pro Victor. O Aleph tá... Tá doidinho pra dar uma ultada pelo que eu tô vendo ali. Não quis ultar. Não quis ultar, mas também não usou o escudo, né? Eu acho. Eu não vi se ele usou o escudo. Eu não prestei atenção. Ele poderia ter mitigado um pouquinho de dano ali. Ó, o Zedão. O Zedão chegando na zona de pressão. Vale base? Vale sim, viu? Ó, o furacãozão. Ó, furacãozão. Ok, agora a wave tá avançada pro Zed. Ele chegou, farmou os dois minions. Ó, ameaçou um recall ali. Não foi? Depois posso ir um x1 com o Victor. Mas esse Victor aqui não é o Victor do Discord não, viu? Galera, vale voltar pra base e tudo mais, tá? Só não vale farmar na jungle ou sair muito pra cá assim, ó. O interessante é ficar aqui no mid. Ó, o Zed já chegou tacando duas shurikens. Duas shurikens na jana já é muita coisa. Eu, se eu fosse o Aleph, eu já tinha voltado base pra fazer item. Porque ficar com esse tanto de vida, ficar com esse tanto de vida assim, contra o Zed, com uma ult, é pedir pra morrer. Morreu. Ó, tomou o desengage. Nossa, ele usou o QW na torre. Ok, o Aleph deu o desengage bem na hora certinha. Foi interessante esse desengage aqui. Pode ser que se ele continuar jogando assim, dê um pouco de trabalho pro Zedão. É, tá ficando sem mana e... O Zed tá recuperando a energia toda. E pode ser que ele morra. Morreu. Flash pra cancelar o Ignite. GG, galera. Foi uma partida interessante. Foi uma partida interessante. É, beleza. Vamos sair aqui. Vitor, você devia ter... Vocês tem que cadastrar pro campeonato antes, tá? Porque aqui já tá a lista fechada. Ontem, quando eu falei pra vocês e ninguém respondeu, daí eu já continuei fazendo o campeonato e deu gente aqui. Mas aí eu vou... Quando eu for fazer outro, vocês respondem que eu coloco o nome de vocês na lista. Só que vocês tem que entrar com certeza, né? Ó, agora é a Inácia contra o God of War. É, manda mensagem. Vou mandar mensagem ali pro God of War. Cadê? Cadê? Eu não sei cadê ele. Não sei cadê ele. Aqui. Sua vez, mano. Beleza. Beleza. Os Aratras e eu passando pra próxima fase. Agora falta a Inácia. O God of War. O Edu. Não é PVP, meu Deus. Aqui, ó. Personalizado. Chama a Inácia. Agora deixa eu subir ali, esperar o God entrar. Mandar mensagem no privado dele. Eu não sei se ele já me mandou solicitação. Eu não sei se ele já me mandou solicitação. Deixa eu ler aqui. Quase ganhei. O que você comprou? Espera. Alguém comprou alguma coisa? Não. Xeno. O que é xeno? Ah, xeno é muito. Quase ganhei. Sim, mano. Você só ficou mais do que deveria, tá ligado? Se eu tivesse voltado. Oi? Mano, tem duas partidas e depois é eu e você. Beleza. Oi, Eni. Como é que tá? Acabou o torneio, vou mandar um solta. Soltar o quê? O celular da mão, mano? É, deixa eu ver se o God mandou solicitação aqui. Acho que não mandou. Por essa eu não esperava. É isso aí, galera. Eu tô esperando o God mandar solicitação aqui pra mim. Pra eu chamar ele pra partida. Ele já me respondeu no WhatsApp, mas não tinha me adicionado antes. Cadê? Não tem código, né? Mano, a DM do grupo me ignorou. Tô triste. O quê? O que aconteceu? O que eu fiz? Vou mandar ela depois e foda-se. O que aconteceu? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Ah, só vai, mano. Só vai. Eu trollei por mera diversão do público. Então é assim. Aí o God mandou. Então bora pra próxima partida, galera. Inácio e God of War. Bronze versus prata. Qual será que tem a skill melhor? Veremos. Ô, God, espera um pouquinho, tá? Pra picar. Ah, espera dar o final ou então o cara picar pro povo não dar gosto no seu pique. Vou estudar. Quando eu terminar eu volto. Deixar aqui aberto. Beleza, mano. Ó, o cara já picou. Se você quiser picar agora já, pode picar, pelo que ele disse. Tô torcendo pro prata, mas se bem que prata de Wild Rift é bronze e bronze é só a mesma coisa. Ó, tem que respeitar, mano. Tem que respeitar. Wild Rift tá tendo tanto troll que dependendo até o prata tá... Tá difícil de pegar, mano. Tá, eu subi. Eu imagino, mano. Vixe, mandou o Xinzauzão. Será que foi sem querer isso? É com o Ya no time? Mano, o cara... Como assim você tá na partida? Comecei. É só você e ele. É só você e ele. Não compreendi isso aqui. Será que ele ficou FK? Ele tá me respondendo no WhatsApp. Vai ver. Foi o pique dele mesmo. Vai ver. Ele queria mandar o smite. Respeito não. Minha última partida teve uma serafine 011 e um bot 3 barra 18. É. É complicado. Viu? Eu falei que bronze de Roderick não merece respeitar. Não começou aqui não. Vê se tá na partida. O Inácio, quita aí, viu? Quita aí porque não começou a partida pro cara. Quita os dois, então. Vamos tentar de novo. Pato Supi. Salve, mano. Como é que você tá? Vou ver pelo follow, viu? Quita aí vocês dois. O celular do God deu aquela travada. Vou fechar o jogo pra gente tentar de novo aqui. Vou criar aqui a partida de novo. Esperar os dois entrarem. Ai, ai. Calma aqui. Tá só sair. É só fechar o jogo, mano. É... Beber cerveja quente é muito ruim. Mano, beber cerveja é muito ruim, né? Tem esse detalhe. Mistura com vodka que fica melhor. Ai, ai. Dois alcoólatra. Voltou pra partida. Já dá pra render, mano? Já dá pra render a partida? Senão, eu não vou fazer. . Olha, entrou os dois na parte O pior de tudo é que entrou os dois na partida E eu tô de fora, sem assistir, tá ligado? Quando der aí, pode render, tá? Quando der, você rende E aí vamos de novo Eu não tenho geladeira Ai, é foda, é foda Caio, patrocina Vou patrocinar sim, mano Vou patrocinar um morrando sua boca Quando der, rende aí E vamos começar de novo Tu tem um canal É, tem um canal Você quer meu canal? Pra você ganhar Você tem que viver dele Tem que comprar tudo que você quiser com ele Inclusive água Não pode ser de graça ou pedir dos outros Spoiler Eu não ganho nada Tô esperando algum dos dois render ali Pra gente começar a partida de novo O celularzinho do God tá Tá penando, pelo jeito Ele demorou um tempão pra entrar na partida E aí eu acho que ele saiu pra responder E travou mais ainda Eu não sei se a galera tá me ouvindo na live Mostra os campeões que você acha mais forte no jogo Beleza É, deixa eu vir aqui, mano Os campeões que Que não só eu Mas consenso geral, tá Tão bem fortes aqui no jogo É Draven enquanto ADC Né Só que Na real Draven dá Tipo assim Ele é o ADC que mais tem dano no jogo E é isso Só que Em questão de De utilidade e tudo mais Depende muito Sabe, agora por exemplo A Zaya Tá no top Junto com o Rakan Cadê o Rakan Zaya e Rakan Todo mundo sabe, né Todo mundo sabe quem é a Zaya e Rakan É Zaya e Rakan Tão muito forte O Ezreal Realmente também tá muito forte Pra top lane A Fiora Fiora tá muito forte Mas É complicadinho também, né Mas em questão de Quem sabe jogar Faz muito bem com ela Na jungle ali sim Tá no top também No mid Cadê o Kork O Kork Tanto de mid Quanto de ADC, tá O Kork Cadê o Kork Esse aqui, ó Kork Tanto mid Quanto ADC Tá muito forte Camille no top Tá absurda também Darius Tá Tá bem roubado Akali Tanto no mid Quanto no top O Kong O Kong Tá realmente Quebrado também, viu Quando o Kong Fica forte Ele tem o potencial De carregar muito fácil Kaisa Kaisa sempre foi uma desse forte Deixa eu ver aqui O Dr. Mundo O Dr. Mundo tá muito roubado Nesse joguinho, viu galera O Dr. Mundo tá bem roubadinho Na jungle principalmente O mid Depende Depende do 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 coisa Eu acho que fica mais pra Akali E E Kork, viu O mid Eu acho que o Zed Não chega a entrar assim não Tipo assim Eu prefiro o Zed, né Eu gosto bastante do Zed Mas Akali Akali e Kork Estão superiores Pra suporte Eu vou Vou ter que falar Da 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 Seraphine Obviamente Um dos suportes mais roubados Que tá tendo Lulu Sempre foi É Suporte tá bem relativo Sabe O suporte depende muito De De quem joga Mas Relativamente Todos os suportes Estão fortes Tô esperando o God De entrar Fala pro God Aqui Entra e não sai pra responder Entra E Não sai pra mandar mensagem Porque Se não Porque se seu celular Travar de novo Vai atrasar Muito E Vou Ter que Passar A Partida Beleza Isso aí de novo Tem É a Inácio Que tá sendo telada agora Tá Espera um pouquinho Pro pique Tem uma linha De roxar No time todo sozinho Com o Olofinasos É Isso aí não é uma escolha Muito sábia Por mais que o Nasus Quando ele estaca Bastante Ele fique bem forte É Se juntar Todo mundo Em cima dele Dependendo do time Você não vai fazer Muita coisa ainda Tá Mas por exemplo Se você explitar E tudo mais Dá bem Dá bem certo O Nasus Quando O Nasus É aquele bicho Que você Você só investe Você só vai investindo E no final Você Você pega o retorno XA o contrário Ele realmente pegou XA o de novo Pegou XA o de Smite Achei que da última vez Tinha sido engano Mas não Vamos ver como é que vai ser Esse XA contra essa Ari E eu acredito que a Ari Tenha vantagem Mas vamos ver Como é que vai ser Deixa eu diminuir aqui Tirar a fog Aumentar o campo de visão Meu nariz tá coçando muito Ai Deixa eu avisar pra ele Que ele não pode sair do mid Não pode sair do mid Não pode farmar na jungle Tá nas regras Ele tá cagando Ele literalmente não tá nem lendo Se eu fosse a Ari Eu só avançava E foda-se também Galera Se ele se passar O que? Dois minutos Ele continuar ali Como tá nas regras É Eu vou dar WO Tá? Eu vou dar WO Porque tá nas regras já Tipo O cara não leu Porque eu não quis Tá ali a primeira regra Apenas na rota do meio Não vale farmar jungle Mas vale entrar nas duas moitas Do mid Ele tá literalmente Fazendo o clear ali Ari quando der Você pode render tá? Quando der você pode render Que foi WO O cara literalmente Não leu a primeira regra Do negócio Eu fiz questão De mandar isso no grupo Umas três vezes Além de falar Que tava na descrição Tá ligado? É foda galera O cara sabe Criar conteúdo Véi Ele tá Ele tá Farmando a jungle Com muita força Véi Clipa isso aí Pelo amor de Deus Tá na regra Véi X1 não vai na jungle Esse X1 Vai na rota do meio Falei que bronze Não merece respeito Ai gente Vou de jungle Na minha vez também E ele nem se tocou Tá ligado? Ele Foda-se Gente Sempre que vocês forem Entrar num torneio Se vocês não souberem Como é que funciona Lê as regras Vai Vai Explicar Pelo menos 80% das dúvidas Que vocês tiverem E se não entender Pergunta pra quem Tá organizando Tá? Geralmente Quem tá organizando Vai falar Tudo que for Precisa Então a próxima É o A Yen E o Edu Ele tá gankando O bot ali Ó Ó lá Ó lá Tá doido Olha o gankzão Olha o gankzão Olha o gankzão No bot Tá doido Véi Como é que a Arya Vai aguentar Esse gank aqui Cara Como Olha uma retada Que ele tá dando Nos minions Muito forte Ninguém vai Ninguém vai conseguir Matou o minion As catapas Moço Não tem como não Esse cara aqui Se eu fosse a Arya Eu tava sorrindo A torre do minion No 1.400 de vida Ainda Leva a torre logo Que aí Você ainda Leva a torre De graça Tá ligado Além de ganhar Por W Você ainda Leva a torre Olha ali Galera Olha ali Galera Ai Eu não acredito Véi O cara tá indo Gankar Véi Só continua Isso aí Ó Ó Ó o gank Do bravo Tomou ainda GG galera Por W Por W E por derrota Quando der Você já Sai E eu já Vou começar Na próxima Partida Edu e N Vamos Vamos Vocês dois Espero que estejam Prontos Espero que Essa partida Tenha divertido Vocês O cara ainda Morreu Tadinho O cara não Leu a regra O mal do brasileiro É esse O mal do brasileiro É não ler Gente Eu tô esperando Vocês dois Já tenho Vocês dois Na lista Vocês estavam No primeiro E aí Inácia Tá na próxima E a Inácia Vai contra É Inácia Tipo Masculino Ou feminino Mano Ué E nasci Não sei Mano Desculpa É Como é que fala Tô esperando O Edu e a Yaine Vai os dois Um contra o outro Espero que Essa partida Tenha Descontraído Um pouco Afinal É pra isso Que nós Temos aqui Pra Pra divertir Não tinha Colocado Essas regras Antes Ou eu Não vi Eu Mandei No grupo Umas Duas Vezes No mínimo Só Hoje Quer ver Vou até Pesquisar Isso aqui Pro cara Não ter Contraponto Olha lá Tava na descrição E além Disso Tá na descrição Não dá Porque você Morreu De qualquer Forma Então De qualquer Jeito Seria Derrota Beleza Chamar o Eduzinho E a Yaine Cadê Yaine Aqui a Yaine Edu Você vai Setelado Por mim Tá No começo Então Espera um Pouquinho Pra picar Ou então Espera a Yaine Picar E já Pica Masculino Tá certo Inácia Ah Entendi Entendi Ah Não consegui Clipar Sede Dei O Edu É Mono Olaf Pelo que Estamos Observando Que torneio É esse De um Torneio De x1 Mano Quando Eu Quando Foi Uma Na Look Please É Nós Dois Na Próxima Então Beleza A última Dessa fase Galera Vamos Lá Os caras Querem levar A base Ah Tô Ligado Tipo No 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 Eu gostava de jogar Levando base Também Saca Caralho Já fui vários x1 E nunca foi assim Então Você nunca Jogou Lo Mano Tipo Acho que ele nunca Jogou lo Né Por que Para jogar x1 Assim Vai na Jivido Só Desos Será Finiol Olha Será Fini Seraphine Só que tem Olaf E tem o ult do Olaf Então não sabemos como é que vai ser isso aqui Já fiz a X1 e nunca foi um Que uma torre Mas se foi o Wild Rift Com quem Sabia do jogo Ou com a Min Que nunca jogou também Enfim, eu vou parar de conversar Ixi, ixi Já? Flechou pra cima dele Se brincar morre até pro Minion Se tancar o Minion vai morrer Se tomar um machadinho morre também Será? Será? Seraphine tomou uma pavor agora Tomou uma pavor Vou tirar a Fog, né? Vamos tirar a Fog Não foi base Será que ela vai conseguir adiantar a tempo? Não sei, não sabemos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Oh, tava respondendo o cara ali no WhatsApp que ele insiste em dizer que não existe zoom assim, né? Sendo que sei lá, né? Vamo lá Oi, Caio, você é doceiro? Não, mano, não sou doceiro, sabe o que, mano? É, Edu Milde, você viu, mano? Edu não matou Eu também fiquei pensando, nossa, o Edu não matou, será que foi porque ele não quis? Vixe, vixe, botou a cara Tomou duas skills on a da Serafina Acabou que ela não deu muito dano Ele fez o que de item? Nossa, esse é dele, é muito roubado É que eu queria encomendar uns beijinhos Alô, Amanda? Vixe, o tô? Já curou, tem cura ali? Não tem Ó, tá com desvantagem, nossa querida Serafina Se o Olaf for Ai, a figurinha do Inácia, véi Muito boa Vamo lá O Olaf tá com um fago e uma adaguinha E a Serafina com um item today, que eu esqueci o nome Cara, tô jogando Horizon Zero Dawn Aqui é o jogo da... Dos dinossauros elétricos Os dinossauros do Ita, tá ligado? Vixe, eu tô vendo o que vai vir ali, hein O Olaf tá piedoso O Olaf tá piedoso Vixe Flechou na emoção ali Flechou na emoção, será? Dinossauro elétrico Mas vemos Bora, bora, galera Bronze é foda, né? O cara tá errado e ainda quer falar que não existe zoom assim, gente Ô, Deus Vai vir no bronze é um universo alternativo, tá ligado? Que tudo é diferente Até os x1 Vixe, vai tomar Vixe Hum, não morreu Será que tomou ult? Será que tomou ult? Não tomou ult? Cadê a ult da Serafina? Ela já ultou? Nossa E agora, galera? Se tomar um machado, morre Olha, foram os dois de base Eu não sei se a Serafina ultou A Serafina tinha ult, galera Ela não ultou E eu acho que dava pra ela matar o Olaf Obrigando ele a daivar ali Na ult Eu acho que dava O cara tá revoltado no grupo O cara tá revoltadaço no grupo Ó Ó Ó Ó a Serafina For the win Ó, economizou a ult Mas agora a ult também não fez tanta coisa Além de obrigar o Olaf a ir base, né? Vamos ver como é que vai ser Fechou trindade Fechou eco de Luden Será que ela vai conseguir dar um daninho? Qual que é o cor da puta? Ai, ai O cara tá no universo paralelo, véi Aí, Caio O bagulho é uma rank Pera Depois que acabar os X2, hein? Vixe, mano Eu não sei se eu vou rank-ed não E eu posso ir uma normalzinha com vocês É porque rank-ed Eu tô esperando minha mulher Acostumar jogar mais o jogo, saca? Porque eu vou começar a upar com ela Se tiver, tipo assim Se a galera Animada pra fazer até uma personalizada 5v5 Olaf é humilde, você viu? Só que se enrolar Se enrolar tem o gold E se o Olaf não farmar Pode ser que a Seraphine pegue o farm na frente Já tá com um gold a mais, inclusive Eu acho Ó, o Daniel falou que anima Se der 10 pessoas, a gente faz uma partida de todo mundo aqui do torneio Mais dois Vixe, errou a ult Hum... Tomou ultada Flechou pra sair Ok, tá massa Foi muito pra cima Abriu espaço Olaf não matou porque não quis Eu vi isso aí, hein, Olaf? Eu vi isso aí, Olaf Será que isso será a sua ruína? Pra brincar com o perigo, não O Olaf não matou porque eu não quis, galera Dá pra ele dar um ataque básico ali Que ia dar o dano o suficiente Ó, a Seraphine tá com o gold na frente Se ela focar no farm Ela ganha Galera, vocês poderiam já ir chamando a galera que animar um torneiozão de novo Amigos seus, que vocês tiverem aí Que nós vamos juntando mais gente na comunidade, saca? Se pá, nós pode fazer um... Mas pode fazer um... Ai, morreu no dive assim? Morreu no dive, tipo Foi, só foi O cara foi e eu pisquei E a Seraphine tava morta Que que foi isso, gente? Que que foi isso? O cara tryhardou ali Tryhardou brabo Eu e o Vitor agora, hein Eu e o Vitão Olof, olof, olof Torcida tá a monstra E a torcida vai à loucura Beleza, o Eduzinho ganhou essa Agora sou eu Contra o Zaratras Primeira partida da segunda fase, né? E... Duas partidas São só duas partidas nessa fase agora E a final Faz campeonato de Rocket League Beleza Ó, vamos lá Eu não sei de que que eu vou Pega a Carly Mano, eu não gosto de a Carly Tipo, eu nunca joguei Pra familiarizar com ela Saca? Olha o Ghost vindo É, eu tô imaginando Esse Ghost aí, mano Tá Joga de Teemo Ah não, mas Tem vários, hein Pega a Z Boa sorte pra uns Mas estão torcendo pelo cara Ó, tem de sim Só que não sei Não sei Tá Um alfaitão Dual Win Brabo Não sei Tem a Su E a Su Você quer saber? Você quer saber? Bora de Zed Vamos ver como é que tá Será que ele pegou o Zed também? Não, a última ele tinha pegado o Zed Oriana Oriana Olha, Oriana É chatinho É chatinho É um matchup chatinho Tá Vamos lá Se eu tivesse ido de Açu, hein Galera Eu tava ferradaço GG, o Nilton vai Tá errar todas as shurikens novas Aí eu já comecei a errar nessa Quero ficar bem safezinho aqui Não fazer nada Tá Tô 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 Beleza O negócio aqui é É o cuidado O negócio aqui é o cuidado Bota muito medo O que? Eu não tô conseguindo ler o chat, mano Eu perdi a catapa Foda-se Nossa, Oriana é um saco, hein Eu perdi o minhãozão ainda Tô tomando poke Que eu vou ter que base Não é novidade Meu Deus O foda é que não tem como ver o gold que eu tô Eu vou ter que base Ah, essa bolinha Essa bolinha Eres um saco, bolita Pelota Pelotita Tu não habla espanhol Oriana é tão simples e tão roubado assim Olha isso Pokezão free Ou farma ou toma Ai, ai Ele tá com uma CDR bem massa Achei cirúrgica Olha que saco, galera Olha que saco, galera Necessário Fechei Ele tá empurrando a torre ali Sabe escolha Velho, eu não sabia que o Zed não tinha range pra 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 Oriana assim Pra ult dela, no caso Ai, que saco Meu Meu tem o Intel 560 Velho Que processador é esse Olha que pouco, filha da mãe Meu Deus Meu Deus, eu cliquei o W O segundo W sem querer Eu tô muito morto Você tá dando ghost, hein, Victor? Você acha que eu não tô vendo, né? Você tá muito me dando ghost, mano Pode parar É feio Ô, Deus Cadê as botas? Morri Perdi a Toi Enrolei na base Top Nossa, gente Eu devia ter olhado a bota Antes de abrir De ir pra loja Cadê agora? Deixa eu ver quem é Eu não sei quem é É o Edu Contra quem? Edu e Inácia Edu e Inácia Esperar os dois entrarem Foda que nem LoLs Que sarrota Joguinho do dinossauro É o quê? Vou começar a jogar de Oriana Você é louco Oriana tem um rende bem massa, mano Em X1 Ela é forte Mas em Tipo, ela continua sendo forte Em normal game Lógico Só que ela é bem Vulnerável Tá ligado? Pra gank e tudo mais Porque ela não tem escape O ninja da sombra Cheio de escuridão No corpo foi vencido Por uma boneca Muito bom, cara Mas eu dei bobeira ali Naquele recall meu, cara Dava pra eu ter chegado Só que eu fiquei enrolando Na base Eu fiquei enrolando Na bota Eu queria ver Qual encantamento Que era Eu não tava conseguindo Trocar a bota De resistência mágica Cadê o Edu? Eu jogo quando agora Depois dessa O Edu disse que tá entrando Esperar Esperar o Edu Agora é só o Valorant E jogos de história Ou queima 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 oi ou sabe o tal do meliodas modo assalto peguei ssl qual seu id vou te mandar ou não se liga se liga se liga não calma 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 se liga se liga se liga se liga se liga se liga é o seguinte eu estou com 699 diamantes sumonados no banner certo presta atenção presta atenção aí na minha conta eu estou com 180 diamantes tá ligado e hoje vai resetar arena hoje vai resetar arena hoje eu ganho 40 diamantes tá ligado aí faz as contas aí eu estou mais hypado que sei lá o que tô hypado pra caralho ali olof o mono olof do goiás o brabo contra contra a o inácio jogou só de área até agora né o time dele é muito da hora de jogar pois é véi nossa pois é mano mas vamos focar aqui no no wild rift vamos focar no wild rift já começou tomando poke não acertou o machado o olof tá vidrado pra acertar esses machadão debrou a bolinha meu deus quase que eu derrubo meu celular o ari já pokeou bastante já deu nossa já deu metade da vida de dano e aí e aí e aí e aí e aí e aí o olof já resetou o brabo nossa tomou o charme flechou dela será que vai será que vai se for pode correr risco de morrer hein área bom de jogar não é véi eu acho muito bom se tivesse acertado eu acho que era a win olof tomou muito ainda ainda vai ter que base com a wave recuando e aí e aí e aí e aí e aí e aí depois dessa aqui vamos uma partidinha mano todo mundo que tiver online aí na live foi uma partidinha e nós sinaliza e aí 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 e o Zairia ele tá com leva ou acima do Of ela desse seu power da árvore embaixo Eu não sei porque as pessoas wardam nesse jogo Eu acho que é o costume, tá ligado? Porque X1 não vai precisar de ward ali Eu acho, né? Vai ver É uma estratégia que eu não compreendo O desvio do machado Mantendo poke, mantendo pressão ainda Só que o grande problema é E se o Olaf pegar level 5? Mas, mas Tem o detalhe, o Olaf pode pegar level 5 E tudo mais Mas assim A Ari Pode perguntar, mano A Ari Tem a ult dela também, né? Nossa, ai Ai Well played, Ari Well played, achei cirúrgico Tarde demais pra misericórdia Já tá morto É, agora é o Vitor O Vitor E O Inácia Você sabe se o Forte Sogro Isso fica uma redução de vigor Todo final de semana É só uma vez no mês Mano, eu acho que é só uma vez no mês Só uma vez no mês Porque tem um bom tempo que eu farmei isso de novo Aqui, ó, mano Cadê você? Senhor linguiça Senhor nem eu sei, mano Agora vamos lá 50 segundos pra sair Beleza Cinquentinha 50 segundinho Ah, você quer vir de spec? Mas você vai sair da minha live? Se eu for sair da minha live Eu não vou deixar você vir de spec Pra farmar aquele trem de gold Mano, então Eu, eu Então, da última vez que eu farmei Eu farmei 50M, saca? Porque eu deixei, tipo O dia inteiro Só que assim É Sim, é muita coisa Mas você tem que aproveitar, mano Porque não fica toda semana, viu? Acho que é no mínimo A cada três semanas, cara Inclusive o meu só não tá farmando agora Porque eu tô fazendo live, né? Esperando o Inácio aqui Tá lá, Victor Porque Ele Acabou a partida um pouco mais cedo Sai aqui do Discord Bora, Inácio Então, vamos lá Ô, galera Tipo assim Afinal Vamos fazer só uma partida também? Tipo Por mim Tá de boa Ser só uma partida Mas se vocês quiserem uma MD3 Pode enrolar mais Mas se vocês quiserem A gente vai E aí talvez eu não jogue uma partida mais depois Vamos ver aqui se A galera que tá jogando O Zaratras e o Inácio Vamos ver O que que eles querem? Tá os dois me ouvindo? Porque não tá ali no zap Ó, o Inácio diz que tanto faz Por mim Tipo Eu acho massa Deixar só a MD1 mesmo Porque não fiquem rolando Saca? Pode deixar a MD1 Porque tipo A gente vai essa E depois a gente vai Direto a nossa partidinha Pode ser? Vou dar Vou dar gol aqui Deixar no MD1 Vou deixar como MD1 Ok? MD1 Vou avisar aqui Esse é o último X1 Sim, é o último X1 É a final já Você tá na final É porque só tem outra Só entrou oito pessoas, né? Pra ter mais Teria que ser 16 Pode dar gol? Pode dar gol? Tô só esperando Beleza, vamos lá Eu acho que é só até hoje Inclusive, viu? O negócio dos sogres Vamos eliminar Seus inimigos Essa skin da Oriana É uma Traiarde, né? Engraçado Porque ela é transparente Vou colocar aqui, galera MD1 Só pra deixar claro Escrever ele no grupo Cadê o Django farmando? Né? Vamos lá Vamos deixar a telinha aqui Nosos queridos Os aletres Vamos ver como é que fica Telando só um A Oriana dá um Outrange na Na área Muito massa Muito massa não, né? Mas dá um Outrange na área O que? Encaixou ali Tomou Tá bem pacífico Por enquanto Os dois focando no farm Tomou um pouquinho De QW ali Mas nada muito Excepcional até agora Tomou mais um Passivo da área Carregada Deu uma curinha Aqui no joguinho É massa Farmar na Diogo, né? Essa Oriana Tem a bola Ai meu Deus Ó Tomou Beleza Tomou um Auin E o escudo foi junto, hein? Se eu não me engano O escudo dela foi junto Ela tomou só esse dano Porque o escudo Tancou Uma grande parte No meio do combo Beleza Troca de poke Aquela troca de poke marota O cara foi pegar Curinha Ficar full life Voltar pra troca Ok, agora a Ori Errou O kit de skills Se toma Ignant Morre Toma um ataque básico Junto Acho que não morre, não Nossa Nossa Não 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 O que? O que? Galera Galera Alguém viu isso Alguém clipa isso Alguém clipa isso aqui Pelo amor de Deus Queima Mano 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 Que rulada foi essa, velho Que rulada foi essa Eu achei que tinha acabado Eu achei que tinha acabado Mano Pode clipar isso aí Com certeza Isso foi muito tryhard Isso foi muito tryhard Ô Ô Inácia Lá no meu discord Eu vou criar um título De vencedor de torneio Tá Aí eu vou criar ele aqui agora E você me manda uma mensagem Lá